Opa, e aí galera, beleza? Então, estou aqui com mais uma jornada 365. Rapidamente, falando uma coisa importante, confidencialidade e sigilo. Quando a gente tem um princípio da confidencialidade, é quando a gente tem que guardar informações muito valiosas. É meu caso. Quando eu fiz alguns vídeos, faço alguns vídeos e anuncio algumas coisas, tem coisas que eu não posso revelar muito, porque eu tenho o princípio da confidencialidade. A gente não pode revelar nada até chegar o momento exato, até chegar a hora. Como dizem, existe todo o tempo para toda a vida. A gente não sabe no dia de amanhã. Então, você tem que saber guardar segredo até onde puder, até onde pode. Um outro caso, vou até dar de vocês que vocês saberem. Sancia Omega, digo, Sancia South Gold, já foi dublado. E eu não sei quando vai sair. Só a Play Art que tem a chave de tudo. Então, tem muitas coisas que a gente tem que aguardar. Nem sei quem são as vozes escolhidas. Mas, todo o tempo é revelado na hora e momento certo. Todos os segredos, todos os fatos iam se revelar com o tempo. É estranho dizer essas frases, mas é justamente isso que eu quero deixar claro. Vamos ser pacientes e esperar que o tempo dirá todas as respostas para as nossas dúvidas. Beleza? Um forte abraço. Curta, espalhe, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever. E dê aqui em like que vai me ajudar e muito. Tá? Um forte abraço. E até lá.